Dia, olha mas que lindo dia, tá chovendo que maravilha Vai ter muita água pra gente, pra gente botar No prato da minha planta eu ponho areia Droga eu vou embora, aqui não tem moleza Na casa do Noronha tem lixo, que beleza Ele vai se dar mal Eu vou picar e uma febrinha vai dar Manchas vermelhas pelo corpo vai espalhar Quem mandou o quintal sujar, agora vamos procriar Vou correr para o quintal limpar Hospital vai lotar se repelente não passar E a água dos pneus tu não tirar Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma